Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscreva no canal ativando o sininho E vamos começar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o atual 212 Olympia Sean Clarida Ele que hoje mais cedo postou essa atualização do seu shape E destacou na legenda que esse é o seu ponto inicial da preparação para o Mr. Olympia Faltando aí 20 semanas para o grande show Na verdade ele disse né, que foi uma foto da semana passada E atualmente ele está com 206 libras Que é o equivalente a 93 quilos Sim amigos, no Out to Off Season O Clarida já se enquadra dentro do peso limite da 212 Que é 96 quilos Então, ele estando aí com 93 quilos atualmente Ele provavelmente vai subir no Olympia Próximo dos 80, 85 quilos E isso é algo absurdo de se pensar Lembrando que o Clarida com esse peso Já venceu até mesmo campeonatos na categoria Open também Mas enfim rapaziada, na continuação da legenda Ele comentou que está sendo um dos anos mais movimentados da sua carreira Mas agora está 100% focado rumo ao Mr. Olympia O Clarida que é duas vezes campeão da 212 Olympia E ele chega como o grande favorito para ser campeão novamente em 2023 Bora ficar ligado em suas próximas atualizações Saindo da 212 e agora falando sobre a categoria Open Bora falar rapidamente sobre o Marcelo Horst O Horst que hoje mais cedo postou em seu perfil Essa rápida atualização mostrando a sua dorsal relaxada E este é o grupamento muscular que ele mais vem martelando neste off-season Ele vem trabalhando no silêncio rumo a sua estreia na Open profissional Sob os comandos do Milo Sarsev E já é certo que ele vai competir neste segundo semestre Só não sabemos quando especificamente Na opinião de vocês O Horst tem potencial para ser um dos melhores atletas Open do Brasil no futuro? Lembrando que este é o primeiro ano que ele vai estar 100% focado Apenas na sua vida como atleta E a gente fica na expectativa para ver a nova versão que ele vai apresentar Saindo da categoria Open e indo para Men's Physique Agora vamos falar sobre Kaique Pro Mais especificamente dessa postagem que nós fizemos hoje mais cedo Destacando alguns trechos do Kaique Falando sobre seus objetivos para o Olympia deste ano O Kaique fala que ele quer voltar ao primeiro confronto do Olympia E sabe que eventualmente tem potencial até mesmo para ganhar o campeonato no futuro Mas que sua primeira meta é voltar ao primeiro confronto Após isso ele disse que na verdade O seu desejo mesmo é pegar um top 5 e superar todas as suas melhores colocações dos anos anteriores Na postagem nós também deixamos aí imagens do físico aí que o Kaique apresentou No Iron Clássico Ohio 2023 que estava incrível com imagens do físico aí dos atuais top 5 Olympia O brasileiro Edivan Palmeira top 5 O americano Charjo Grant top 4 O também brasileiro Diogo Montenegro top 3 O 3x Men's Olympia Brandon Hendrickson que é top 2 E o atual campeão mês Olympia Aaron Banks Olhando essas imagens Vocês acham que o Kaique terá condições de pegar um top 5 no Olympia deste ano? Olhando mais especificamente para Edivan Palmeira e Charjo Grant Que são os atuais top 5 e top 4 Será que o Champions no seu 100% poderá superar esses dois nomes? Deixem aí suas opiniões nos comentários E vamos continuando os temas de hoje E amigos e antes de ir para o próximo tema Nós temos um recado rápido da Max Titanium Suplementos para vocês Está rolando uma mega promoção na creatina de 300 gramas da Max Essa creatina que já chegou a ser vendida por R$189,90 Agora está saindo por R$134 Com nosso cupom de desconto BBN Eu não sei até quando essa promoção vai rolar Então se você estiver precisando de creatina Já faz aquele estoquezinho enquanto ela estiver neste preço Outros produtos que estão com preços interessantes no site da Max É o pré-treino Horus Que está saindo por apenas R$100 E o 100% Way Que está saindo por R$113 Esses valores com nosso cupom de desconto BBN O link para o site da Max Titanium vai estar aqui na descrição Amigos, e vamos finalizar os temas do vídeo de hoje Falando sobre o gigante da categoria Open William Martins Ele que soltou um vídeo novo em seu canal no YouTube Falando um pouco mais sobre o seu novo coach de poses O gringo Joey Belt Quem acompanha o William no Instagram Já viu recentemente alguns vídeos dele Que ele postou aí, né? Treinando poses com esse novo coach gringo E nesse vídeo que saiu ontem em seu canal no YouTube Ele comentou um pouco mais O porquê escolheu esse coach de poses Para trabalhar junto com ele Confiram aí o que o William e sua esposa Laura Falaram sobre o assunto Pose um milhão de vezes Então ela já consegue ver a diferença E a empolgação dele também é massa E o legal é que assim Não é nem um novo coach Eu acho que a gente tinha um pajé que é amigo Nos ajudava Mas antes até do pajé Aqui, principalmente no Brasil Tem muito de... Cada um fala uma coisa Pega uma coisa ali Então agora a gente definiu Que vai fazer essas aulas E vai escutar ele e seguir em frente Você tem que ouvir uma pessoa só, né? Porque senão... Mas que todos sejam bons Cada um tem uma visão um pouco diferente Ah, eu acho que assim fica melhor Acho que assim fica melhor Só que... Aí não dá, né? Se você querer fazer um pouco de tudo Não vai sair nada E eu apostei nele justamente por isso Ele tá muito envolvido com... Principalmente com o Nick Walker Que é um atleta que é freak Não é estético Então... Se ele conseguiu ajustar Quem acompanha vai perceber Que o Nick melhorou as poses muito dele Então... Se ele conseguiu fazer com o Nick Ele vai conseguir fazer comigo também A gente tá muito empolgado Muito otimista E a empolgação dele também foi muito legal Nossa, porque eram detalhes que ele falava A gente nem podia pensar em nada daquilo Aí mudava realmente muito E ele ficava louco, né? E o legal é que ele perguntava Tava eu e o Rodrigo, né? O Rodrigo Ficava perguntando pra nós O que você achou da mudança e tal, né? É, muita humildade, cara Tipo assim... Tipo assim... Cara, assim ficou muito bom Perfeito, perfeito Não sei o que Você gostou? Pedindo pra mim Eu falei, ah, gostei E eles? Pede pra eles Né? É Muita... Muita humildade, assim E... E é isso Eu acho que mudou muito o físico dele Ficou impressionante Tipo... Pequenos detalhes, ajustes, né? A gente vai mostrar aqui pra vocês Algumas poses Um pouquinho, é Mas... Ficou brutal, cara Ficou brutal E assim... Depois a gente faz, né? Um vídeo... Faz muito... Tá muito longe ainda, então... Ele mesmo comentou que a mobilidade vai melhorar muito E com isso as poses também vão melhorando, né? Inclusive... Algumas coisas eu preciso intensificar Porque eu preciso de mais mobilidade Pra fazer a pose De uma forma Mais perfeita, assim E... Então é isso Basicamente isso Uma novidade muito boa pra vocês Estamos... É... Fazendo 100% Em todas as variáveis possíveis Pra atingir É... Algo novo Que a gente ainda não atingiu E eu tenho certeza que vai dar certo E logo, logo a gente vai gravar Na íntegra, né? Esse treino de pose Com certeza Com certeza Com certeza Isso foi a primeira vez, então Tá tudo muito cru A partir do momento que tiver As coisas mais ajustadas E não tiver O shape ruim Daí a gente... A gente grava Quando tiver mais sequinho, né? Tá até peludo ainda Que coisa, hein? TAMB 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 Legenda por Sônia Ruberti